Olá, o mês de outubro é conhecido pelo movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa. Com o objetivo de lembrar as pessoas sobre a prevenção e o movimento, o pobre Juan criou duas ações muito especiais. A primeira é a mudança da cor do cardápio. Durante o mês, os cardápios de todas as casas do grupo serão na cor rosa, com o símbolo da campanha na capa. A segunda é que foi criado um drink especial para a campanha. Estamos falando do Hermosa, um drink que leva purê de morango, suco de limão, gin rosé e tônica. A decoração fica por conta dos morangos fatiados em forma de coração e espuma de gengibre. Geladinho, refrescante, é imperdível. E para deixar o Hermosa ainda mais especial, parte do valor de sua venda será revertida para a ONG, Portal Superação, que promove apoio emocional e qualidade de vida para pacientes com câncer e seus devidos familiares. Sempre é importante lembrar que a prevenção aumenta muito as chances da cura. Fazer o autoexame é importante, mas não é suficiente. Tenha um acompanhamento médico rotineiro e mantenha seus exames em dia. O pobre Juan apoia essa causa não só em outubro, mas sempre. Previna-se. Fiquem ligados no perfil do pobre Juan. Lá tem muito mais sobre este assunto. Chega junto. Um abraço. Lá tem muito mais sobre este assunto. Lá tem muito mais sobre este assunto.